E agora, não adianta me ligar e não chora, sai beco, vai pra lá, que demora Pra perceber que esse mundo irá gerar, pra perceber que esse mundo irá gerar Não adianta me ligar For the beat, for the beat Agora, agora vai, a, aí, a melhor coisa do mundo é bater uma banha A banha, a banha, a banha, a banha A melhor Fala, camarada, qual é o dia, FFN? E nós estamos mais ouvindo o canal de hoje, estamos aqui no Green League Soccer 2017, pessoal E bom, pessoal, eu estou aqui para trazer o segundo episódio da nossa série aí com o nosso time aqui Que é a Chapecoense, agora tudo configuradinho, tudo configuradinho ali, o logo da Chape e tudo mais Se vocês querem um tutorial de como colocar a logo ali de um time que você quer E os uniformes, que eu vou mostrar aqui, olha só os meus aqui Vamos ver aqui, vou encorçar mais artinho Os uniformes aqui, ó Esse aqui é o meu uniforme de casa O de fora de casa, do Flamengo O terceiro kit, que é do Real Madrid Minha camisa de goleiro, do Chapecoense Minha segunda camisa de goleiro, que é do Flamengo E tem essa terceira que eu não configurei, porque eu não quis Enfim, pessoal Ahn, sim Enfim, esse aqui então, se vocês querem saber como configurar Deixar assim, bonitinho, assim, esses uniformes, tipo, reais E mudar o logo também Posso estar trazendo o tutorial, é bem simples, tá Vou pegar essas logos personalizadas, uniformes personalizados Enfim, configurei todo o meu time aqui Tá aqui a minha Arena Condá, né Nosso estádio aqui, muito fodão Só tem esse lado grandão aqui que eu tava reformando pra passar pra segunda divisão Joguei vários jogos, depois a gente revê os replays e tudo mais Mas agora eu tenho um jogo muito importante Que é válido pela Copa do Desafio Global Na rodada 4, eu vou pegar o Real Madrid, cara Ih, é pedreira, mano Vocês sabem quem vai ser pedreira Eu tenho ali cara lesionado aqui Eita, já tem um zagueiro lesionado ali Eu só tenho Bates, cara Vou colocar aqui, vai colocar o Bates mesmo, então Lá na frente eu vou colocar Agora eu tô em dúvida Se eu coloco ele ou ele Não, o Moltis tá jogando muito bem Eu tava jogando com ele, tava jogando bem pra caramba Meu problema é o meio campo Tá todo mundo cansado aqui Eu vou tirar o cara do canto lá, ó Vou colocar esse Ler O que ele é mesmo? Coloquei a posição dele, não vi qual a posição dele Vai ser esse time aqui mesmo E o Hamilton no gol Beleza? Ok, então tá aqui o time do Real Madrid Ó a camisa, ó o Sérgio Ramos aí, o capitão Vamos jogar com qual a camisa, hein? Será que eu jogo a do Real Madrid B? Seria bem legal Jogo do Flamengo, último Vamos jogar a caminhada chapa mesmo, né? E vamos lá pro jogo, né, pessoal? Se tudo pronto aqui já Vamos pro jogo É mata-mata Então eu não posso perder Eu resolvi estar gravando pra vocês aí Vocês tiverem vendo aí Como é que eu vou estar me saindo aí Estádio do Santiago Bernabeu Essa camisa é muito boa, cara Eu tenho tutorial também de como deixar tudo HD Não tá HD aqui o meu Mas eu sei como deixar Só que eu não fiz ainda Se vocês querem o tutorial Eu vi lá no canal do Storm Mas querem que eu traga Eu posso estar trazendo pra vocês aí Kit massa, mano Puta que pariu Não sei por que só pavolete Sacar aquela camisa ali Mas tudo bem, né? Camisa Olha a outra camisa Beleza Vai começar o jogo, então Começa aqui Vamos lá Vai ser difícil Opa Consegui roubar a bola aqui Passa pavolete Pavolete Vai pavolete Vamos pro lado Nossa pavolete quer tocar a bola Porque ainda tem muita velocidade Não comparação com eles Isso, limpou Vai bater pro gol Tá lá Pavolete, mano Isso aí, velho Eu abri o placar já Pra que nós tem que botar pra cima deles E mostrar que nós aqui é chapa Tá ligado? Mano, que gol, hein? Toquei Limpou a jogada ali E bateu pro gol Casimiro, hein? Pra cima do Casimiro, eu acho 1x0, hein? 1 agora Esse aqui A gente não pode segurar também Tem que ficar meio que num Opa, opa Tem que tomar cuidado aqui Com os ataques dos caras Pra não levar um gol agora Isso já roubei Ah, falta não, né? Eita Vamos ver aqui Era muda, eu acho Bem mal, bem mal Fica lá pra frente, mano Cê é louco Eu não vou soltar aqui não Que eu sou meio Atrapalhado aqui na defesa Ô, ô Se ele ia falar Até, tio Fazendo uma lagada aqui Agora tá complicando aqui Eita O cara só não avançou Porque não quis ali Mano, os caras Tão vindo com drible, mano Puta que pariu Olha o bail, mano Olha isso Rouba do bail, mano Fica lá pra frente, mano Tira essa bola daqui, mano Isso, pavolete Vamos levar uma jogada Pavolete Uh, mano Essa bola passa, velho Opa, roubou Roubou Ai, perdeu Roubou, roubou Vamos pavolete Apresentar Vai, agora é o Moult Na corrida, Moult Na corrida, Moult Bateu pro gol Bateu pro gol na trave Puta que pariu, mano Isso aí, mano É chato, mano É sentimento, mano É sim mesmo Vamos lá, roubou Ai, passe lá na frente Muito adiantado Muito adiantado Isso aí, cara Já tomou 30 minutos aqui Estamos segurando o placar 1x0, mano Tem que tomar o máximo De cuidado possível, mano Eita, ó Já, já Pobreão aqui, ó Isso, recuperou Recuperou Não, 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 não Isso Ai, não consegui acertar o passe Agora é o Marcelo, hein Com a bola Isso Boa, mano Boa, mano Isso, velho Não sei se tem alguém ali Mas eu vou tocar ali Isso aí, roubou a bola, mano Isso aí, mano Vai ser acerto Tá lá, mano 2x0, velho Esse aqui é um monstro, mano É um multi Use em multi aqui, o meu Porque, bicho, corre pra caralho, mano Use em multi faz o gol aqui, cara Isso aí, mano 2x0 Estamos indo muito bem aí Pessoal, vai deixando o like Se vocês estão gostando desses vídeos Indrio League Soccer aí Espero que vocês estejam gostando É uma alternativa aqui pro canal, né Pra trazer algo diferente Vou lá, roubou a bola Isso, toca lá na frente Isso, boa, mano Eu consigo fazer um bom toque aqui Lá na frente, vai Nossa, essa bola passa pelo Sérgio, mano Pelo Sérgioão E agora aí, ó Olha o cabelo do Do Bale aí Não sei, mano Tá com 2x0 O placar aí Tá indo bem aí Vamos tirar mais um pouco Pra substituir, né Vamos pro jogo aí Mas aqui é Chape, mano 2x0 Chape Pra cima do Real Madrid Se fosse a Chape mesmo, né Meu Eu queria ter aquele time Da Sul-Americana Que, infelizmente, se foi, né Melhor time que eu já vi jogar na Chape Já acompanho a Chape há alguns anos Mas foi o melhor time que eu já vi Voltar na Chape Eita, porra Não, não Tô mobiando aqui Tô conversando com vocês Que tô mobiando Vamos lá, Rafatriana Boa Não, não, não Assim não Assim não Assim não vai dar, mano Assim não vai dar Bola com o Use Emote Toca na frente É pro Pavoletti Mano, Pavoletti, velho Foda-se 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 Ah, peguei muito fraco Ai, não conseguiu dominar Eita, porra Agora vem contra-ataque dos caras É uma Madrid É isso aqui, mano É contra-ataque, velho Agora fodeu aqui Agora fodeu legal, mano Vamo, 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 vamo Boa, mano Mano, que passe Isso aqui Agora você fodeu Porque ele não sabe correr muito bem Falei, né Mas sim, mano Eu sou ruim Nessa parte Tá no mana, mano Isso, mano Isso aí, mano Não, 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 não Aí Que toquezinho pra frente Agora você faz Agora você faz Tô Tá lá, mano 3x0 Classificação garantida, velho Não levo 3 nem a pau Pavoletti, herói do jogo De novo, hein Acho que fez dois gols ele Mano, 3x0 Não errou o Madrid, velho Primeiro jogo meu Com time grande Já tô fazendo Vai ter 3x0 Tá bom, já Tá bom De começo tá bom Ó, já colocou Pra Pavoletti Deu aquele dentro Deu pro Moult Moult Puxou Tocou Olha a batida pro gol Nossa, na trave, mano Nossa, mano Que jogada, mano Essa bola não entrou Porque não quis, mano Tocou Tá na frente Olha o passe Vai apentar o gol Olha lá o golaço, mano Que toque de bola do Barcelona, velho Isso aqui não é Chape, não, filho É a Barcelona, mano 4x0, mano 4x0, mano Tá muito bom Vai sair Benzema Chorão Já chorou já Benzema já saiu já Já não aguentou a pressão aqui Porque aqui nós aqui é Chape Mano, vou nem substituir mais Não vou substituir não Nesse jogo aqui pelo menos Isso pode estar na frente não Vamos mostrar para os caras Ó, agora você faz o golaço Agora você faz o golaço Olha o golaço Olha o golaço Vou botar lá, ó Olha lá 5 5 gols Do Real Madrid E nós tá fera, mano Eu não contratei ninguém Essa temporada ainda, mano É o time inicial, mano Eu nem conheci esse pavolete aqui Não conheço Nunca vi Não sei nem que time Que joga na vida real Ó, já arrumou uma bola aí Pode tirar para frente lá O pavol tá lá O pavol tá lá O pavomito E acabou, mano 5x0, mano Isso aí, mano Chora, Real Madrid Chora Toda vez que eu jogava esse jogo aqui O meu carrasco era o Real Madrid, mano Nas finais de Copa do Essa copa aqui Era sempre o Real Madrid que ia lá e vencia de mim Tipo, em 4 finais O Real Madrid levou 3 Eu levei 1, tá ligado? E eu Tudo bem que eu não era tão bom ainda, mano Mas Agora não sei nem quem eu vou pegar Na próxima fase Deixa eu ver aqui Ih, o Inter de Milão, mano Ah, mas tá de boa Tá de boa ainda O Manchester City derrotou o Villarreal Liverpool derrotou o Watford Tottenham Meteu 4x0 na Lazio Chelsea 1x0 no O Barcelona Ó o Barcelona Puta que pariu 5x0, mano É um time forte PSG Mandou 1x0 no Leicester 5x0 Inter de Milão Negando o Atalanta Time fraco Juventus ganhou do Lyon Manchester United Perdeu pra Fiorentina Meu Deus do céu, Manchester Atlético de Madrid e tal Ganhou Bilbao ganhou do Roma Napoli ganhou do For The Beat For The Beat Então pessoal Esse é o vídeo de hoje Só queria que tá gravando Esse jogo pra vocês aí Quero que eu traga mais jogos E mais historiagem Do League Soccer DLS 2017 Só vocês Pedindo aí Nos comentários E sobre mod Tô fazendo mod Tá ficando muito legal Só que eu não quero fazer Nada de mod nesse vídeo Mas eu tô fazendo Já tem até spoiler Lá no grupo Beleza? É isso Fico por aqui Não esquece do like Se inscrever E vamos partir Agora pra próximas metas Que a gente tem aí 10k esse ano Falou, valeu a nós E fui Se bem-viste Cara